Arranja o sonífero e o resto deixa comigo. O que você vai fazer? Relaxa, eu tive uma ideia. Custa você me dizer o que você pretende fazer com um negócio tão perigoso desses? Simples. Eu quero colocar a Regina em um sono forçado. Mas o que você pretende fazer enquanto isso? Você vai ter que me esperar dentro do carro pra me levar até o vilarejo onde a Marina tá. Nesta quinta, nove e meia da noite. Cúmplices de um resgate.